O amor veio em nós E como um de nós se deu Pra dizer ao mundo Que o reino vem E entre os povos Já posso ouvir Aqueles que louvam O rei dos reis Seja eu anunciar Teu reino Com justiça e amor Governas Eu não posso compreender Me rendo Teu amor Ao redor do mundo Do outro lado dessa rua Falarei do teu amor O amor veio a nós E como um de nós se deu Pra dizer ao mundo Que o reino Que o reino vem Que o reino vem Eu não posso compreender Me rendo Peguei a minha voz Para dizer Por onde estou Por onde estou Seja a expressão Seja a expressão Do teu amor Ao redor Do outro mundo Do outro lado dessa rua Falarei do teu amor Falarei do teu amor Do outro lado dessa rua Falarei do teu amor